Música Eleições 2024, hoje a TV Atalá encerrou a série de sabatinas com os candidatos a prefeito de Aracaju. A ordem foi definida por sorteio na presença dos representantes dos partidos. Nesta terça-feira, a candidata Niuli Campos do PSOL foi entrevistada no Balanço Geral Sergipe. A candidata Niuli Campos do PSOL respondeu as perguntas feitas pelo apresentador Lucas Moura, pelo jornalista André Barros e pelo radialista Luiz Carlos Foca, apresentadores da Nova Brasil e da Transamérica. Durante a sabatina, Niuli Campos falou sobre suas propostas de governo para Aracaju, seus planos para a saúde, a realização de concurso público, além de propostas para a gestão pública. Amanhã, o Balanço Geral Sergipe vai iniciar a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de Itabaiana. E o primeiro entrevistado será Valmir de Francisquinho, do PL, e na quinta-feira, Edson Passos, do PSD. A ordem foi definida por sorteio com os representantes dos partidos. A ordem foi definida por ser feitas por ser feitas por ser feitas por ser feitas por ser feitas. Obrigado.